Olá, meu nome é Mara Vasconcelos e eu irei apresentar o trabalho intitulado Seleção e Atuação dos Profissionais de Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis e Integrados nas Universidades Federais, uma análise a partir da Universidade Federal da Bahia. Esse trabalho foi realizado em coautoria com Celina Rosa Santana e Elis Marina Mota, todas as nossas servidoras técnico-administrativas na referida Universidade. No âmbito das instituições federais de ensino superior brasileiras, o número de universidades que dispõe de profissionais voltados para as áreas que envolvem a preservação de acervos é muito reduzido e é ainda menor em relação aos servidores que atuam diretamente na área da conservação e restauração de bens culturais móveis e integrados. Os poucos cargos existentes são geralmente ligados aos órgãos considerados equipamentos culturais, como os museus memoriais e algumas vezes vinculados a unidades de ensino que salvaguardam coleções. Na Universidade Federal da Bahia, a Rede de Profissionais de Conservação e Restauro, o RECORE, lançada em fevereiro de 2021, vem trabalhando para fortalecer a atuação dos servidores técnico-administrativos em educação, ocupantes de cargos relativos à área da conservação e restauração. Uma das primeiras ações ainda em um período de construção da rede foi identificar os profissionais que ocupam os cargos de técnico em restauração e restaurador na UFBA, visando principalmente delimitar quem faria parte do núcleo que seria a base do coletivo. A partir dos dados levantados, identificamos uma grande diversidade quanto a formação e atuação desses profissionais, bem como em relação aos acervos universitários com os quais estes técnicos trabalham. Nesse contexto, vimos necessário compreender de que maneira estes servidores foram selecionados e que tipo de atividade desempenham dentro das universidades. Esse artigo, assim, se propõe a identificar e analisar criticamente os dados levantados a respeito dos editais que selecionaram os servidores para os cargos técnico em restauração e restaurador área na UFBA. Para identificar os profissionais que ocupam os cargos relativos à área da conservação e restauração na UFBA e suas respectivas votações na universidade, foram realizadas consultas no Portal da Transparência do Governo Federal. A partir desses dados, foi possível identificar também os respectivos editais que selecionaram esses servidores. Através da análise dos editais de concurso público para servidor técnico-administrativo de números 1 de 1996, 17 de 2008, 1 de 2012 e 2 de 2016, identificamos as formações requeridas e atribuições dos requeridos cargos, bem como as modalidades de provas aplicadas nas seleções. A partir dos dados levantados, buscamos compreender se as atribuições dos cargos estão em consonância com a atuação dos servidores em suas respectivas unidades de trabalho. Para isso, identificamos o tipo de acervo salvaguardado por cada uma das unidades onde os profissionais da conservação e restauração atuam e comparamos com a descrição das atividades do cargo estabelecidas e com a formação exigida pelos editais de seleção. Os editais também foram interpretados a partir do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, o PCCETAI, disposto pela Lei nº 11.091, de 2005, e ainda analisados à luz do atual projeto de lei nº 1183, de 27 de fevereiro de 2019, que versa sobre a regulamentação da profissão do conservador-restaurador. Na UFBA foram identificados oito cargos específicos relativos à área de conservação e restauro de bens culturais móveis e integrados, sendo quatro cargos de técnico em restauração, de nível D, e quatro de restaurador-área, de nível E, distribuídos em dois tipos de unidades universitárias, museus, no caso os museus de arte sacra, o Museu de Arqueologia e Etnologia e o Museu Afro-Brasileiro, e uma unidade de ensino, no caso a Escola de Belas Artes, como pode ser visto na tabela. Ao longo dos editais, percebeu-se que a descrição das atividades de ambos os cargos aqui analisados nunca esteve em total consonância com a atuação real dos servidores e suas unidades de lotação. Nesse caso, parece haver relação direta com o fato de que o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos e educação, o PCCETAI, é que determina a descrição e a formatação dos cargos das instituições federais de ensino superior, e que as chances de modificação dessas regras de recrutamento e seleção pelos gestores de pessoas dessas instituições são diminutas. As descrições dos cargos dessa forma já estão determinadas pelo PCCETAI, e como vimos, não necessariamente condizem com a atuação prática dos servidores. Nesse contexto, uma maneira possível de realizar alguma espécie de triagem para a função a ser desempenhada pelo técnico seria o direcionamento do conteúdo das provas teóricas e práticas. No que se refere à titulação requerida pelos editais da UFBA aqui analisados, vemos pouca acordância com os critérios estabelecidos pelo Projeto de Lei nº 1183, de 2019, atualmente em tramitação. No que se refere ao nível de escolaridade exigido para cada cargo, os editais estão de acordo com o Projeto de Lei. No referente, entretanto, ao tipo de formação exigida, os editais não se adequam ao que hoje entende-se, ainda que não oficialmente, como condição para atuação no âmbito da profissão, pois possibilitam que candidatos com formações nas consideradas áreas afins possam ser aprovados sem necessariamente ter o período de experiência mínimo indicado no Projeto de Lei. Ainda em relação ao Projeto de Lei nº 1183, verificou-se um descompasso na denominação dos cargos do PCCETAI. Nos editais para a seleção de tais, como vimos, os cargos são denominados, Restaurador e Técnico em Restauração. No Projeto de Lei, define-se que os profissionais da área serão denominados Conservador e Restaurador de Bens Culturais e Técnico em Conservação e Restauração de Bens Culturais. Essa é a nomenclatura mais atualizada da área e faz referência à consolidação da conservação preventiva e curativa como disciplinas tão importantes quanto a restauração. Verificamos que a realização de concursos para os cargos de Técnico em Restauração e Restaurador na UFBA não possui regularidade. Entre os editais de 1996 e 2008, há uma lacuna de 12 anos sem sertanas. A partir deste último, a frequência de ocorrências de editais aumentou, apresentando um intervalo menor entre os concursos seguintes. Dos quatro editais analisados, três apresentavam vagas para o cargo de nível superior e dois para o cargo de nível médio. Apenas um edital, o de 2012, tinha vagas para outra unidade que não fosse o Museu de Arte Sacra, o que denota uma convergência de vagas para uma mesma unidade. A lotação de profissionais da área para grande parte das outras unidades da Universidade se deu através de preenchimento de vagas extras ou por remoção. Por se tratar de dois cargos com pouca oferta de vagas, presume-se que, quando há vagas disponíveis para preenchimento via edital, a unidade de lotação dos servidores já esteja pré-definida. A falta de informação expressa no edital a respeito de onde o profissional selecionado irá atuar, porém, pode ser considerada um ponto negativo, pois pode dificultar a seleção de candidatos mais compatíveis, dentro do possível, para as vagas. Observamos ainda que este fato pode ter relação direta com o engessamento do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, mas, em uma análise mais ampla, também pode estar relacionada à não regulamentação da profissão do conservador-restaurador. No contexto apresentado, assim, a regulamentação da profissão poderia se configurar como um instrumento de apoio, não somente para a revisão e atualização dos cargos no âmbito do PCCETAI, mas também, em caso aprovado, como um dispositivo importante para que essas modificações se efetivassem. Para saber mais sobre essa pesquisa, confira o artigo completo nos análises do 6º Encontro do uso brasileiro de conservação e restauração.